E aí pessoal, tô chegando pra responder mais uma das perguntas que aparecem na prova do Detran. Então, se você tá tirando sua primeira habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, sou Adriano, instrutor de trânsito desde 2008 e esse é o Blitz da Prova. Hoje eu tenho mais uma das perguntas que aparecem na prova do Detran. Então, anota aí. O assunto de hoje é legislação de trânsito, mais precisamente infrações de trânsito. Antes da gente pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. De acordo com o inciso 4º do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar com o veículo com suas dimensões e o de sua carga, superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização, é infração grave com penalidade de multa e medida administrativa a retenção do veículo para regularização. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. O veículo que transitar com a carga excedente à sua dimensão, sem a devida autorização e sinalização, está sujeito a Então, a alternativa correta aqui é a letra B. O veículo que transitar com a carga excedente à sua dimensão, sem a devida autorização e sinalização, está sujeito a retenção e multa. Se você chegou até o final do vídeo, já comenta aí qual a sua cidade, deixa seu like e se inscreve no canal. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber vai se dar bem na prova do Detran. Até a próxima aula.